Fala aí pessoal do YouTube, aqui é o Eduardo Braz do canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou mostrar para vocês como eu lavo as minhas luvas de goleiro. Para começar eu quero falar para vocês que toda e qualquer luva de goleiro pode e deve ser lavada. Se possível, após cada partida, jogou, lava sua luva. Se você vai ter um jogo no dia seguinte, você pode jogar com a mesma lavagem dois dias, três dias, mas evitem pessoal de deixar uma luva uma semana sem lavar. Não façam isso, tá bom galera? Lavem sempre que possível a sua luva. Vai poder preservar mais o látex da luva, vai evitar com que ela tenha mau cheiro e vai conservar por muito mais tempo a sua luva, tá bom? Vou mostrar então aqui no vídeo como que eu lavo. Normalmente, a minha forma que eu mais gosto de lavar as luvas é quando eu chego no banho. É assim que eu termino o meu jogo, vou tomar banho e eu lavo ela no chuveiro, tá bom? É a minha forma ideal. Até porque eu utilizo a água quente, não tão quente, não pode usar tão quente no látex. Uma água mais morna, porque acaba tirando melhor a sujeira. E é mais prático também, porque eu já estou lá no banheiro, eu tomo banho, eu lavo a luva, então pra mim é muito mais fácil. Por razões óbvias, eu não vou mostrar pra vocês eu tomando banho com a luva. Então, eu vou gravar esse vídeo lá no tanque, tá bom? Vou mostrar pra você como que é a lavagem lá no tanque, beleza? Bom, vamos começar então. Primeiro de tudo, a gente vai tirar aqui as proteções de dedo, caso a sua luva tenha, tá? Por que que a gente vai tirar? Primeiro, porque elas vão dificultar você a lavar a luva, ela vai dificultar na hora de você torcer, né? Espremer a sua luva pra tirar a água e você também corre o risco de quebrá-la, né? Essa luva aqui tem proteções nos cinco dedos, vou tirar todas, tá? Principalmente, galera, se a sua luva é aquela proteção de gominhos. Não nesse caso aqui, essa aqui da Puma é um pouco diferente, mas aquelas que são gominhos coladinhos, se você lavar com ela, conforme vai molhando os gominhos, ele vai descolando da placa. Aí você tem que colar, tá? Acaba estragando as suas proteções. Bom, e qual produto vamos usar? Eu tenho duas opções. Você pode usar esse Johnson's Baby, tá? Shampoo de criança, tá? Porque é um shampoo neutro e tal, não tem tanta química. E só que ele custa em torno de 20 reais. Dá pra você ver que eu acabei com ele já, né? Lavando luvas. Tem uma outra opção mais econômica, claro. Isso aqui, ó, detergente neutro. Não precisa necessariamente ser essa marca, tá? Mas tem que ser neutro, galera. Olha só, neutro, detergente neutro. Vou falar pra vocês. Tem gente que diz que não pode lavar com detergente. Que o ideal é o shampoo de bebê, tá? Eu não senti diferença alguma, tá? Não senti perda de gripe, nada. Perda do latex. Lavando com isso aqui. Eu já lavei muitas luvas, diversas vezes, com esse tipo de detergente. Nunca tive problema, tá bom? Então, pelo menos por enquanto, como essa luva eu joguei campo com ela, ela tá bem suja. Eu vou lavar com esse aqui hoje, beleza? Vamos lá, olha. Eu tô aqui sem uma tampa pra fechar, porque o ideal seria deixar ela um pouquinho de molho, né? Digamos, cinco minutinhos. Vamos cobrir assim. Vou deixar cair água nela ali, molhar primeiro. Eu gosto muito de lavar minhas luvas no banho, né? Como eu falei pra vocês. Porque no banho a gente tem lá aquela água morna, né? Água quente, água morna, que ajuda melhor a tirar o sabão. Então você aplica aqui o detergente, como é uma coisa baratinha, esse aqui custa R$1,50, você pode jogar bastante mesmo, né? Joga bastante, ele vai fazer bastante espuma e vai facilitar a remoção de toda a sujeira. Olha só, vai esfregando bem. Assim, ó, com as pontas dos dedos. Olha só. Nossa, parece que até manchou aqui, ó. O látex. Jogar campo é complicado. Campo de grama, porque normalmente a área do goleiro sempre tem terra, né? Aí já viu. Olha que luva bonita, toda suja. Vamos pegar aqui o dedão. Esfregando bem. Mas olha, essa cor aqui, essa cor meio marrom que tá aqui, que tá aqui, pelo jeito não vai sair assim só de esfregar. Eu vou ter que deixar ela de molho um pouquinho. Então se você vai deixar ela de molho, de 10 a 15 minutos no máximo, tá galera? Vamos deixar ela aqui. Vou colocá-las em um balde, tá? Primeiro eu vou tirar o excesso de sujeira dessa luva aqui. Depois a gente vai colocar ela num balde pra deixar de molho um pouquinho, pra ver se sai essa mancha. Esfrega assim, ó, tá vendo? Ó, com o dedão, com os dedões, né? Vai esfregando, fazendo esses movimentos aqui, ó. Você pode inclusive esfregar uma na outra, você pode vestir as luvas, tá? Mas essa luva, ela é meio difícil vestir molhada. Aí você esfrega uma na outra. Só toma muito cuidado com o velcro, tá? O velcro. O velcro não pode encostar no látex. Senão pode danificar o seu látex. Vou pegar um balde pra gente colocá-la de molho um pouquinho. Se o seu tanque é aquele de pedra, cuidado, viu? Apoiar a luva pode arranhar ela. Esse aqui ele é bem lisinho, por isso que eu tô apoiando a luva, tá? Ah, você pode usar também um acessório pra poder ajudar na lavagem. Aqui, ó, você pode usar uma esponja de pia, tá? Mas sempre usando o lado amarelo, tá? Jamais use esse lado aqui. Apenas esse, tá? Isso aqui é justamente pra essas manchas mais difíceis de sair, tá? Que acontecem normalmente com luvas brancas. Vamos lá. Detergente. Vamos ver. Vamos ver se vai sair. Ainda tá marrom aqui, ó. Vamos ver se sai. Miserável. Não quer sair mesmo, ó. Essa mancha aqui já era. Se sair, vai ser só nas próximas lavagens. Que eu não acredito. Vamos ver aqui no dorso. Eu fiz o que deu aqui, tá? Essa mancha aqui do dedão e aqui do dedão e do indicador. Não vai sair. Se sair, só nas próximas lavagens. Vamos esperar. Agora vamos enxaguar bem, tá? Enxaguar bem, bem mesmo, gente. Olha só. Olha só. Então, galera, por que que eu gosto de lavar as luvas no banho, tá? Porque a água morna ou a quente, ela ajuda mais tirar as manchas, tá? Do que a água fria. É mais fácil tirar a mancha com a água quente. Não muito quente também. Pode unificar seu latex, tá? Tenta usar uma água morna, tá bom? Hoje, como a gente tá lavando aqui no tanque, eu vou... vai ter que ser assim mesmo, com água fria. Enxaguar de água. Você vai sentir que já tá bom quando você sentir que ela já tá, tipo, com gripe, assim. Já tá, que já tá... É... Já tá pegando na sua mão. Ela não tá mais lisa, né? Tá sem sabão. Ela vai ficando mais seca. Aí, indica que já... já tá bom o sabão. Beleza? Tudo pronto. Vamos tirar o excesso de água. Dobrando ela assim, ó. Espremendo, tá? Evita de torcer ela, tá? Mas espreme assim, ó. É bem mais adequado, tá? Espreme. Isso. Pode deixar ela até pendurada um pouquinho. Pronto. Tirar todo o excesso de água, assim. Beleza. O que vai ajudar a gente agora a secar a luva mais rápido? Vou mostrar pra vocês. Bom, então, após a lavagem, você pega uma toalha sua. Eu costumo usar a toalha que eu acabei de tomar banho mesmo, tá? Como porque eu falei que eu sempre lavo após o banho. Então, você toma o banho, estende a toalha no chão. Coloca... Faz assim, ó. Uma dobra. Duas dobras. Na toalha. Coloca suas luvas assim. Tá? Essa técnica que eu aprendi com o Léo Ramalho. E dei algumas adaptadas. Aqui. No que eu achei necessário. Aí você vem e dá mais duas dobras aqui, assim. Pronto. Agora você vai ficar em pé. Vai subir aqui em cima. Olha só. Fica em pé por um minutinho em cima delas, porque vai ajudar bastante a absorver toda a água, tá? Grande parte da água vai ser absorvida aqui na toalha. Muito bem. Vamos ver como é que ficou. Olha aqui, ó. Nessas condições, pelo menos essa luva aqui, ela já tá pronta pro jogo. Eu posso tranquilamente jogar uma partida com ela no nível que ela está, tá? E é claro que eu não vou jogar agora, então eu vou deixar ela secar. Então, o mais importante, pessoal, quando você lava a sua luva, além de você usar o sabão neutro, tá? É secar a sombra. Nunca, nunca você seque no sol, tá bom? Jamais. Jamais. Não use o rabo do gato pra secar. Brincadeira. Olha só. Nunca seque no sol, porque se você secar no sol, você vai ressecar o seu latex, tá? E vai acabar perdendo a sua luva, tá bom? Então, pega aqui, ó, a sua própria toalha, deixa a sua luva em cima dela e deixa secando assim, a sombra. Dessa forma, tá bom? No dia seguinte, ela já vai estar seca, tá? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer. E quanto mais o canal cresce, mais conteúdo eu trago pra vocês. Beleza, gente? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!